Você sabia que a maior parte dos produtores de carvão vegetal queimam algumas dessas notas todos os dias no seu negócio de carvão vegetal e nem se dão conta de que isso acontece? Neste vídeo, eu vou apresentar pra você os 10 principais erros que todo produtor de carvão vegetal faz que derretem literalmente o lucro do seu negócio. Gente, esse vídeo está simplesmente sensacional, então fica até o final que eu vou mostrar pra você erro por erro. E roda a vinheta que eu já vou falar sobre esse tema. Muito bem-vindos! Daniel Barcelos aqui, autor do treinamento online Academia do Carvão. Ó, esse treinamento é o melhor em carvão vegetal do mercado. Vou deixar o link aqui abaixo da descrição. Autor também do treinamento online Fórmula Brinquete de Carvão. Um dos cursos mais procurados aqui na plataforma técnico aplicado pra você que está entrando no segmento de brinquetagem de carvão vegetal independente do seu cliente e do mercado que você está atendendo. Ok? Gente, esse vídeo aqui, eu trago pra você erros, erros realmente sérios que todo produtor de carvão vegetal, sem exceção, não conheço nenhum, que não tenha cometido algum desses erros ou que comete que levam a prejuízos financeiros consideráveis. Ok? Então eu vou falar desses vídeos agora, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Vamos lá, gente! Os 10 erros que todo produtor de carvão vegetal comete. Como eu falei pra vocês, gente, a gente tem o hábito de perder carvão todos os dias na produção de carvão vegetal e às vezes a gente nem se dá conta. Grande parte do que eu vou falar aqui, tá, gente, vocês poderão obter no meu novo livro, Manual de Técnicas Práticas para Aumentar o Faturamento de Carvão Vegetal. Eu vou deixar o link aqui abaixo da descrição desse livro, gente, tá sensacional. Eu simplesmente sentei e escrevi pra você técnicas práticas financeiras de gestão, uma visão assim que não existe no mercado pra você que é proprietário de carvão vegetal ou que pretende entrar no segmento de carvão vegetal. Eu te garanto, se você seguir 10, 20% do que eu ensino nesse livro, seu negócio de carvão vegetal vai mudar. É só clicar aqui no link e seguir muitas das minhas orientações que eu dou ali, uma visão de empresário de carvão pra empresário de carvão pra quem mexe com carvão vegetal. Ok? Então vamos lá, gente. Grande parte do que eu tô falando aqui tá nesse livro aqui, que tá na plataforma da Amazon, tá, gente? Vocês podem adquirir no formato digital, no formato físico também. Eu quero que vocês entendam que grande parte dos produtores, eles queimam todos os dias o carvão vegetal, como eu mostrei pra você. E queima ali, ó. Cada novo ciclo tá queimando algumas pequenas notas. Daniel, mas como é que acontece isso? Vou dar um exemplo claro. As pessoas que têm os fornos tradicionais, vamos falar os famosos rabos quentes, Como esses aqui, ó. Olhem aí. Tão percebendo? A cada nova fornada, quando eles erram um pouquinho e sempre erram, eles queimam tranquilamente ali 100 quilos de carvão. O preço do carvão hoje, posto no mercado, tá algo como 2 mil reais a tonelada. Ou seja, 200 reais a cada 100 quilos. Então, a cada fornada, ele queima uma pequena nota dessa de carvão, ao não aplicar os conceitos que eu tô mostrando aqui. E isso acontece por 10 erros, tá? Que podem ser acumulados. Quando é acumulado, às vezes vai queimar, é duas notas dessas, três. Num forninho pequeno. E isso acontece de formas infinitas. Você sabia que se você fizer pequenos ajustes na sua produção de carvão vegetal, você praticamente multiplica o seu lucro de carvão vegetal? E eu vou mostrar isso pra você em termos financeiros aqui agora, tá? Vamos lá. A média de produção de carvão vegetal no Brasil, em formas destracionais, tá entre 27% e 30%. Se você reduz isso, vamos colocar 33%, que é uma média. Reduz de 33% pra 30%, que é algo bastante comum de acontecer. Você vai, em vez de produzir uma tonelada num forno, por exemplo, desses que eu mostrei, você vai produzir 900 quilos. Então, você vai produzir só 100 quilos, você perdeu em cada fornada desses, 200 quilos, como eu mostrei pra você. Ah, você deve estar se perguntando, Daniel, por que essas bolinhas aqui, que eu já vou falar pra você o porquê dessas bolinhas. Então, fica ligado nesse vídeo, que você não vai esquecer como que essas bolinhas podem influenciar no seu negócio de carvão vegetal, ok? Então, vamos lá. Quando você erra, você literalmente perde 200 reais. Só que se você for um produtor de carvão vegetal, que produz 100 toneladas mês, ou seja, pra cada tonelada você perdeu 100 quilos, se você fizer 100 toneladas, você terá perdido 10% da sua tonelada. 10% da sua produção. 10% são 10 toneladas, vezes 2 mil, 20 mil reais. Imagine você, produtor que faz só 100 toneladas por mês, queimar 10 toneladas, e eu te garanto que existe uma grande possibilidade de você estar fazendo isso, queimar 20 mil reais todos os meses. E se você produz mais, você está queimando mais. Isso, gente, é apenas pra uma produção pequena. Agora, pegue essa produção, que deu de 100 toneladas em um mês, e multiplique isso em um ano. Você perdeu 20 mil reais em um mês. Em 12 meses, você terá perdido quanto? 240 mil reais. Em 4 anos, você terá perdido quase 1 milhão de reais. Às vezes, você ter 1 milhão na conta, daqui a alguns anos, depende do que eu estou falando aqui com você, aqui agora. Eu quero que você fique atento a isso. Gente, é extremamente considerável o que eu estou falando aqui. Eu vou falar aqui no canal, a partir de agora, muito sobre dinheiro, sobre carvão, sobre conversão, e vou mostrar na prática, no financeiro, na ponta do lápis, quanto que você perde. Então, olha só aqui os slides aqui apresentando, tá? Esses slides, essas contas, estão no meu livro, tá? Que apresenta quanto que você tem de carvão vegetal. Então, em você, em praticamente 4 anos, fazendo só 100 toneladas por mês, pode estar ganhando 1 milhão de reais, ou pode estar perdendo a partir desses indicadores, a partir desses erros ou acertos que você realiza na sua produção de carvão vegetal, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos seguir aqui para que você possa entender item contra item, tá? Gente, fazer carvão, gente, não é fácil. Eu já fui, sou produtor de carvão vegetal, é extremamente complicado, é um misto ali de arte, consciência, você tem que estar ajustando prática, aplicando técnica, afinal. Gente, quem faz carvão vegetal, eu vou falar, é homem de raça. Faz diferença no mercado. E quando acerta a mão, ganha dinheiro. Mas quando erra a mão também, a gente sabe que perde dinheiro. E eu estou aqui, no seu dia a dia, te ajudando, tá? Te mostrando caminhos para que você não erre. Eu já errei, já acertei e eu estou eliminando. Já vi muitos dos meus clientes acertarem e errar. E eu acumulo experiência aí de 25 anos, tá? De centenas e centenas de clientes para que realmente possa te ajudar nisso aqui. Estou trazendo o meu conhecimento e o conhecimento do mercado para que você possa ser bem-sucedido e possa caminhar de forma precisa. Então, vamos lá, gente. Olha só. Vamos, então, abordar os 10 erros que estão aqui presentes? Vamos lá. Erro no alcaus, 10 erros. Erro número 1, tá? Vamos lá. O erro número 1 é não conhecer a linha que será transformada em carvão vegetal, tá? Bolinha amarela, tá, gente? O primeiro fato que as pessoas fazem é achar que pegar qualquer madeira e ir lá e colocar no forno. Não é. O primeiro erro é você não saber o que está colocando no forno. Se a madeira está verde, se a madeira é grossa, se a madeira é fina, se não tem densidade. Então, o primeiro grande erro é não conhecer a madeira que é presente. Está aqui dentro do copo o primeiro erro. Vou mostrar alguns exemplos aqui práticos para você. Então, por exemplo, uma coisa é eu fazer madeira de eucalipto homogênea. Olha aqui uma imagem de eucalipto. Olha outra aqui, pinos. Olha aqui, coco de babassu. Olha aqui, raízes. Olha aqui, bambu. Olha aqui, costaneira. Gente, é tudo madeira, mas é tudo diferente. E você precisa conhecer detalhes de cada madeira, de cada condição, de cada forma, para que você possa ser bem sucedido. Então, você achar que fazer carvão é tudo igual, não é. Existe diferença. E essas diferenças vão torná-lo bem sucedido ou não. Vamos lá, compartilhar a tela com vocês novamente. Erro número dois, tá? Não realizar uma colheita florestal e baldeio com foco para a qualidade do carvão vegetal. Bom, esse é um dos erros. Está aqui, ó. Essa bolinha rosa aqui com o Superman tem a ver aqui com fazer um planejamento de colheita e extração florestal voltado para carvão vegetal. O pessoal pega o conceito de celulose, de cortar madeira para celulose ou para serraria, e quer fazer para carvão vegetal. Gente, não funciona assim. A colheita, nesses sistemas, eles visam produtividade. Eles não visam qualidade da lenha. Fazer carvão é fazer ela secar. E o sistema de colheita precisa ser adequado para quem produz carvão vegetal. Madeira tem que ser desgalhada, tem que ser espalhada, tomar sol. E grande parte das pessoas aplicam conceitos diferentes e erram. O sistema de colheita florestal no Brasil precisa ser melhorado para a produção de carvão vegetal e precisa ir muito. O que acontece? A colheita muda e o produtor de carvão vegetal é obrigado a se adequar. Exatamente o contrário. Eu, como produtor de cliente, te exijo uma lenha que me atenda para que eu produzi mais carvão. Porque os prejuízos que eu tomo, como eu falei para você, são consideráveis. Eles pagam qualquer produtividade de máquina, desde que você adeque dentro daquilo que é pertinente. Vamos lá, gente. Esse é o erro número 2. Deixa eu mostrar alguns exemplos aqui de imagens para vocês. Olha aqui um sistema mais ou menos classificando a madeira, cortando aqui. Aqui é um rávster. Olha aqui um outro rávster cortando, deixando a lenha espalhada. Aqui um corte com motosserra preparando material. Olha aqui sistema feito aqui também com rávster para carvão, deixando a lenha espalhada secando sobre o campo. Aqui um skider transportando. Olha outro sistema aqui visto de cima, preparando a madeira, deixando ela pronta em condições que são mais adequadas. Ainda não são ideais para produção de carvão vegetal. Eu vou falar muito sobre mecanização, colheita, máquinas para produção de carvão vegetal aqui, porque eu sei que o setor de mecanização florestal de colheita precisa melhorar e muito para produzir carvão vegetal. Ok? Então vamos lá, gente. Falei do erro 1, né? Erro 2. Vamos agora para o erro número 3. O erro número 3 é não planejar a secagem natural da madeira. Ó, bolinha branca colorida aqui, secagem, tá, gente? Carvão precisa de secagem. Então quando você tem uma unidade de produção de carvão vegetal, você vai ter que planejar toda a sua colheita de forma que deixe a lenha para secar. Precisa existir um plano de secagem. No meu livro, que eu apresento para vocês, eu ensino como que você pode fazer isso de forma simples, prática e quanto que isso implica financeiramente no seu bolso, tá? Vamos aqui, gente, para exemplos aqui, ó. Eu posso ter lenhas, alguns exemplos de secagem e tal. Linhas curtas são comuns serem utilizadas em locais frios para poder usar para lareira, para aquecimento. Se eles usam para energia e aquecimento normal, que é um produto de menor valor agregado, peças pequenas. Por que que no Brasil a gente usa peças longas, né? Olha aqui uma madeira apodrecendo, péssimo para fazer carvão. Olha madeiras picadas, olha aqui madeiras rachadas. Olha madeira rachando no seno, sendo deixada secada. Ou seja, precisa existir, levando em consideração comprimento, diâmetro e mecanismos que existem em cada região, um plano de secagem. Regiões que têm sazonalidade muito grande, chuvas intensas no verão, precisam, tá, gente? Precisam de cuidados extras para... Precisa ter uma variação de um plano de secagem ano contra ano, ok? Então vamos lá, gente. Voltando aqui aos slides, vamos agora ao erro 4. Não otimizar a carga do seu reator forno. Traz a câmera aqui para mim, ó. Bolinha rosa. Bolinha rosa aqui, ó. Carregamento do forno de carvão. Isso é um erro muito frequente, tá? No meu livro eu explico detalhes de como melhorar essa questão de como otimizar a carga do forno. Eu digo o seguinte, forno bom é forno cheio. Forno bom é forno com lenha limpa, padronizada. Logicamente que nem sempre você tem essas condições. Mas você precisa, dentro de tudo que você viu para trás e trabalhando no seu material para que você tenha... Olha alguns exemplos aí. Excelência de carga. Espaços ocupados. Às vezes é necessário fazer algumas fluidodinâmicas dentro do forno, tá? Aqui eu mostro um forno completamente sujo. O forno, às vezes, tem que estar adaptado para a mecanização ou para uso manual. Eu preciso de desobstrução de entradas e saídas de ar. Então, seu forno, seu reator de transformação em carvão vegetal tem que estar preparado com fluidodinâmica. E que a lenha ocupe o máximo de espaço com a melhor qualidade possível em cada reator. Ok? Então, esse é o quarto... Gente, isso é bastante comum. Eu já produzi carvão vegetal e eu já tive que ajustar muitas vezes essa questão da carga dentro do forno. Vamos para o erro número 5. Vamos lá. Erro número 5. Não ter um padrão de referência na carbonização dos fornos, tá? Tem vídeos aqui do canal que eu ensino técnica. Tem a técnica mais carvão que eu ensino como fazer uma carbonização perfeita. Uma carbonização que pega seu rendimento lá embaixo e joga para níveis próximos de 40%. Seria essa bolinha transparente, quinto erro, tá? Vou mostrar aqui um slide para você de como que isso é feito. Isso pode ser feito, ó, pegando a curva do seu forno, tá? Em pontos específicos. Eu ensino como fazer isso, inclusive, no meu livro. Para que você possa aumentar o rendimento. Você já fez tudo certo até o momento. Lá na madeira, plano de colheita, plano de tudo. Colocou no seu forno. Agora você vai transformar aquilo em dinheiro. E isso tem que ser feito de forma excelente, ok? E eu ensino essas técnicas, tá, gente? No programa Mais Carvão. Eu venho falando aqui dos quatro pilares do programa Mais Carvão. Aumento de rendimento, processo controlado, qualidade de carvão e unidade ecológica. É um programa que pega você, eu, minha equipe, que te ajudam num passo a passo para melhorar todos esses pontos que eu estou falando aqui. para que você possa eliminar esses pequenos erros e converter em práticas que aumentem 10, 20, até 30% a mais de carvão. Não teve nenhum cliente, até hoje, que eu não melhorei pelo menos 10% a produção dele. Isso eu te garanto. Próximo erro. Não utilizar técnicas eficientes para resfriamento do forno do seu carvão. Ó, bolinha colorida aqui, ó. Resfriamento de carvão. Já foram três, seis bolinhas aqui de erros. O que eu quero dizer com resfriamento de carvão, tá, gente? É técnica mesmo, fazer seu forno resfriar bem. Entender que seu forno resfria mais pela copa, que ele perde muito pela porta, que pelo piso não sai, que tem muita entrada de ar. Então, existem mecanismos, tem vários vídeos aqui no canal que eu ensino isso. Ensino isso lá no meu livro também, do Manual de Técnicas Práticas para você aumentar o seu faturamento em carvão vegetal. Vamos agora para o próximo, tá? Bolinha amarela aqui, tá, gente? Com sorriso, erro. Não ter um plano de manutenção de forno de carvão, tá? Ó, bolinha amarela, manutenção. Gente, forno com rachadura, forno mal cuidado, faz com que você queime o carvão. E, literalmente, às vezes, você fez tudo certo, mas se o forno está com problema, você vai queimar seu dinheiro, ok? Então, você tem que ter um plano de manutenção. Manutenção preventiva e corretiva. Eu já vi erros absurdos, tá, em unidades de carvão vegetal por não ter manutenção. O cara simplesmente, praticamente, perde muito pouco tempo, em um ano, dois anos, todo o equipamento, porque ele não dá a manutenção adequada, ok? Pense que seu forno é como um carro. Ele precisa de revisão, ele precisa trocar a hora, ele precisa de cuidados, e são cuidados muito maiores do que um carro, ok? Então, vamos lá. Próximo erro. Erro número 8. Ah, olha alguns exemplos de cuidados de manutenção de fornos, tá? Aqui por dentro, apenas ilustrando para vocês. Erro 9. Não ter uma gestão simples e... Esse é o 8, né? Eficiente. Bolinha. Olha aqui, gente. Bolinha verde. O que eu quero dizer com gestão? É um dos problemas que grande parte dos produtores tem. Eles não têm uma gestão aplicada, não têm indicadores corretos, não sabem o que significa os números. E, como eu falei, na certificação mais carvão, eu ajudo a implementar sistemas mensais, semanais, diários, checklists, para que você aumente a sua produção de carvão vegetal. Basicamente, isso tem a ver o seguinte, se tornar um empresário de verdade, né? Com indicador, com financeiro, com técnico, com produtividade, com meta, com número real, tá? Então, basicamente, esse erro é que grande parte não traz a essência do administrador, a essência do empreendedor no negócio de carvão vegetal, ok? Vamos lá, gente. Próximo erro. Não pensar em mecanização. Mecanização, olha aqui, ó, bolinha laranja. Gente, não está tendo mais mão de obra no mercado de carvão vegetal para uso manual. Tem pessoas que não estão fazendo carvão vegetal porque não tem mão de obra para encher forno, não tem mão de obra para descarregar. A mecanização é uma realidade, tá? É necessário que vocês pensem em sempre mecanizar as atividades que vão desde a colheita até a entrega do carvão cada vez mais com produtividade. Se você não pensar em mecanização, existe uma grande possibilidade de você, nos próximos anos, estar fora do mercado de carvão vegetal. Deixa eu mostrar alguns slides aqui para você de imagens, tá? Carregamento de caçamba de carvão, novas caçambas específicas de transporte, carregamento de forno, carregamento de madeira para os fornos, carregamento de madeira tipo caçamba, pequenas unidades em regiões montanhosas. não importa, o que importa é o seguinte, mais cedo ou mais tarde você vai ter que fazer o uso de máquinas para poder tirar a sobrecarga sobre o ser humano porque o ser humano já é um ser escasso no mercado de carvão vegetal. Por fim, e eu digo nos mais importantes, tá? É o erro número 10. Não treinar bolinha azul, tá? Bolinha da razão, tá? Cor azul, ó, razão pura, não treinar a sua equipe. O que eu quero dizer com treinar com sua equipe? Tem aqui um monte de vídeo gratuito aqui, tem livro para você, tem treinamento, tem certificação, tem auditoria. E quando eu falo de treinamento, a própria Academia do Carvão tem, desde cursos presenciais, olha aqui um treinamento que eu realizei recente, tá? A pequenos produtores de carvão, já realizei para grandes produtores de carvão, realizo de forma remota, online, trago a minha experiência prática, faço com que tenha intergâmbio, misturo gente prática com gente teórica. Então, eu me desenvolver e desenvolver minha equipe para que tudo isso que eu estou falando para vocês se transforme, tá gente? Abençoado dinheiro do seu negócio de carvão vegetal. Como eu digo para você, eu não irei descansar até que você ganhe muito dinheiro com carvão vegetal. E eu quero que você pegue todos esses erros aí e converta todos eles em práticas. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, ó, assiste até o final. Mais carvão, inscreve aí, mais carvão. Se inscreve aí no canal se você não está inscrito, manda, compartilha para o seu amigo que precisa ver isso, tá? E adquire o livro. Te vejo no próximo vídeo. Até breve. Tchau.